O objetivo da Corteva AgriScience é entregar cada vez mais benefícios ao produtor por meio do tratamento de sementes industrial, de maneira prática, ágil e confiável. A cada safra observamos o aumento da adoção desse sistema de proteção da semente, que proporciona maior praticidade, segurança e assertividade na aplicação, num momento tão decisivo que é a implementação da lavoura. Nesse mesmo sentido, nosso portfólio de produtos e serviços em tratamento de sementes está em plena expansão. Para a safra 22-23, temos o lançamento de nosso primeiro nematicida biológico, o Lumiausa. E no ano seguinte, teremos um novo fungicida com três princípios ativos, o Lumitrel. Além de nosso Centro de Tecnologia para Tratamento de Sementes, o SISAT, base da nossa oferta de serviço aos produtores e parceiros, que conta com laboratório, centro de testes e de pesquisa, e nossa exclusiva metodologia PASSER, que avalia em seis etapas o desenvolvimento e os principais fatores no uso do tratamento de sementes. Atenção! Produto perigoso de uso agrícola. Consulte um agrônomo. Venda sob receituário. Leia o rótulo e a bula.